Vamos, 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 já não saí, não saí, não saí. Rわかりました, não saí, não saí, não saí. Sai na bola! Sai na bola! Sai na bola! Anda, acera! Acera, Matilde! Matilde! Toma, poder! Anda, bola! Bola! Matilde, Matilde! Matilde, Matilde! Oh, Mafalda! 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 Matilde, diz que é avançada! És avançada! Oh Matilde! O que é que estás a fazer? Olha! Olha para mim quando eu estou a falar contigo! És avançada! Tu e a Mafalda! Olha! Estás a jogar quase a médio! Olha! Se tu vais para lá, o que é que fazes? E eles vão subir também! Elas vão subir! Então sobe! De este lado! Sobe! Não te escondes agora! Xana, não te escondes, Madil! Madil começa a subir! Oxen! Sí! V Batt b quelque bra Larry! Nagarei! Aplausos Ativa, ativa Oh Matilde, puxa, puxa Vem, 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 sobe, sobe Matilde Bukse, vim, sobe Låse vi det här uppe, Söberdalen Acaruin, peace Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Acaruin, hörr, tobe Temos a baliza, temos que pensar, temos que olhar, não estamos a ver, estamos a decidir como, sem ver. Oh, Montirinho, sobe, Sara, sobe. Olha, Sara, dá largura. Afasta para cá. Olha, ocupa o espaço do campo, o campo é grande, largura. Vem, olha, vete, 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 vete. 124. Ta det lugnt, Diana, ta några steg istället. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Tsk, vete, vete. Alla kan, vete, vete. Vigertes kom moteri. Alla kan inte gå till samma sida, tjejer. Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! 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 Boa! Boa, Boa! 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 Tchau, tchau, tchau! Aplausos 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 Oh Gouveia, comecem a mexer Ande, ande, bola, bola Olha, Madil, troca as coisas daquele Para já, troca as coisas daquele Médio centro, para já Sim, vai, bora Bora, roubei, anda lá Bora, anda, bola, bola Bola, bola, bola Bora Bora Braço Entem, entem, saí de bo, saí de bo, saí de bo Saí de bo Ok Cáma Ok Fáááááá Calma! 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 Isso! Isso! Calma! Calma! Anda, pensa, pensa! Pensa, Matilde! É isso! Vai subindo! Vai subindo! Vai subindo! Calma, fala! Vinha! Vinha! Trata-te com o Raquel! Raquel, bora! Médio centro! Raquel, bora! Não vale a pena! Estamos com menos um! Vamos lá! Bora, chega! Escondido direito! Bora, chega! Não! Era só para tentar isso! É Brown Sabedon! Oh! Oh, Montirinho! Fala lá com a Carolina! Para pensar-te e calma! Olha! Não dá para sair, olha! Estás a ouvir? Não dá para sair! Através dos centrais bate! Isso, calma! Não vai a crema! Fecha já! Fecha já! Meio! Bia! Cassandra! Badeu! Fecha! Vem a mão! 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 Só a Bia! Oh, Carolina! Manda! Manda subir a equipa! Estão todas cá atrás! Estás a bater para quê? Para ninguém! Via! Sobe! 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 Montirinho! Estân! Estão todas a court. Estão todas a corrente! Foi! Fala! Carolina! Salve! 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 Não deixe virar, não deixe virar, não deixe virar, não deixe virar. Próximo. Não deixem virar, não deixe virar, não deixe virar. wirrar, não deixe virar. Fome sko. Tens que conquistar as centrais, como a Mafalda está a fazer, há ali conquistar a ela, que é para quando a bola chegar aqui a ti que conseguires, ou tiras rápido ou então jogas quem está de frente com o jogo. Ok? Pronto, as fases que eu vi, as centrais, fiquem mais fixas. Tu fores, o que é que acontece? Elas estão contigo, porque eu tenho que ir. Desculpe, desculpe, desculpe! Vamos, desculpe, desculpe! Desculpe, desculpe! 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 Oh, Marguerita! Ei! Não feche! É preciso! Fica em nome de campo! Aplausos 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 Bate embora Matilde! 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 Ande Matilde! Sobe! Oh Matilde! Assim a gente nunca chega lá meu! Joga! Joga! Fecha Matilde! Fecha Matilde! Anda Margarida! Oh Margarida! Oh Margarida! Temos de ser agressivas! Olha! Olha Margarida! Ou faz falta! Ou então tens de ganhar a bola! Nem uma coisa nem outra! Ela vem embora! Passa por aí! T Union! Hoa Margarida! E a bola! Tinha de bicicleta! Tinha de bicicleta! Tinha de bicicleta! Tinha de bicicleta! Aplausos 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 P стало register Aplausos Aplausos Andiamo Matilde, começa a correr, Matilde, começa a correr, Matilde, começa a correr. Matilde, 3-3. Ska man, nu får du jobba! Nu får du jobba! Bra, helt enkelt! Ska man inte på den ska vara? Regri, regri! Vi ska gå i brosan. Vi ska vara smittare! Vi är nu ut på kampen här nu, tjejer! Stopp! Stopp! Aisha, um besta-digo! Olha, a gente tem que encurtar o espaço. Só não conseguimos ir para a bomba. Recorre! Aisha! 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 Amém. Fala sila, fala sila! Fala sila! Fala sila! Många sila! Många sila! Wendel upp bestämde! Slå den nästa skid! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL